Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, você é uma benção, o que fazer, o que fazer naqueles momentos, momentos em que você está só, sim, só, só, passando por certas situações difíceis, complicadas e não existe ninguém, ninguém que te entenda, que te compreenda, que te dê a mão, que de certa forma entenda você, essa situação que você está passando, por quê? Hoje vivemos em um mundo onde as pessoas sabem apenas julgar, apontar o dedo e condenar, por quê? Porque elas já fazem isso com base nas experiências que elas passaram, atravessaram durante a sua vida e com essas experiências adquiridas, fica facilmente para elas apontar o dedo, condenar, julgar, e muitas vezes a pessoa se encontra ali, quem sabe você se encontra numa situação de você já tentou diversas maneiras e foi atrás de diversas, inúmeras portas, mas continua essa situação e o desânimo já abateu, já se abateu sobre você, a falta de fé, quem sabe você é alguém que frequenta uma denominação religiosa e você se vê agora, rapaz, tanto tempo de fé, tanto tempo na caminhada e essa situação que eu estou passando, o que fazer, como proceder, aí muitas vezes você está vendo esse vício, já sabe o que eu vou falar, ah, ele vai dizer para confiar em Deus, para acreditar que Deus está vendo, é, a palavra é essa, mas é confiança mesmo, não estou dizendo que você não está confiando, mas temos que persistir, é na perseverança, está difícil, está problemático, está demorando, são diversos os fatores, mas a palavra continua sendo a mesma, confiar, observa o caso de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, Ana era casada com um certo homem chamado Eucana, ele também tinha outra esposa, chamada Penina, Penina era uma mulher fértil, ela gerava filhos, ela concebia filhos, ela era uma mulher, já falei, estou a repetir, fértil, já Ana, ela era uma mulher fértil, não conseguia dar filhos, gerar filhos, conceber filhos, e isso a angustiava, e por um bom tempo ela falou com Deus, buscou em Deus, e a Bíblia nos diz que, além de passar por uma situação difícil dessa, Penina a afligia ainda mais, mas ela pautou seu olhar no Senhor, focou em Cristo, focou em Deus e foi buscar em Deus a resposta, e mesmo naquela situação difícil, problemática, ela continuou a confiar em Deus, e ali o Senhor, em um dos momentos, ela se dirigiu à casa de Deus, e lá no capítulo 1, versículo 17, ela estando ali, a partir do versículo 16, o sacerdote da época, sacerdote ali, observando ela, pensou que ela estava embriagada devido a sua situação angustiante de oração, que ela nem abria a boca, ela só mexia os lábios, aí chega o sacerdote e começa a julgar, a sua cidade gosta de julgar, disse, olha, mulher, te levanta, tu já estás embriagada, uma hora dessa do dia, aí ela disse, não, meu Senhor, não estou embriagada não, estou aqui em quebrantamento diante do Senhor, só que algo interessante chama a atenção aí, naquele diálogo com ele, ela não disse pelo que orava, só disse que estava pedindo algo ao Senhor, aí o sacerdote disse, olha, tudo bem, desculpa, que o Senhor conceda a tua prece. Dez versículos depois, que é no mesmo capítulo 1, de 1 Samuel, versículo 27, vai dizer que ela retorna ao templo, agora com uma criança chamada Samuel, e entrega ao sacerdote, olha, por essa criança orava eu naquela época, o sacerdote ficou surpreendido, e ela entregou ao sacerdote como oferenda ao Senhor, mas o que foi que ela fez? Lá ela não revelou pelo que ela orava, porque muitas vezes quando a pessoa abre a boca, acaba estragando, você vai querer, está passando algo na sua vida, você aconteceu algo, uma oportunidade, você abraçou, você quer logo falar, não, espere, porque muitas vezes pode estragar o que as pessoas, a maioria não quer o teu bem, então Ana segurou, só depois de concretizado o milagre, a vitória, que ela foi revelar para o sacerdote, e o Senhor abençoou Ana grandemente, que lá no capítulo 2, versículo 21, de 1 Samuel, mas é que ela ainda teve mais cinco filhos, três homens e duas mulheres, quer dizer, confiança em Deus, então você está passando por uma situação difícil e problemática, vai acontecer, vai se realizar, permaneça na fé, perseverando, que o Senhor vai te atender, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta o comentário, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de vidas alcançadas e inscritas no canal Renovo da Alma, até o dia 6 de maio de 2023, faça parte dessa história, nos ajude, seja um instrumento de Deus, e lembre-se, Jesus está voltando, prepare-te! E aí E aí